E aí pessoal, beleza? Isso aqui para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carranalho. Estamos aqui novamente na Treviso, concessionária Fiat de Brusque, Santa Catarina, para apresentar para vocês o Mobi Like 2021. Esse modelo, em relação ao modelo 2020, recebeu algumas mudanças, ele está com uma nova grade, tem também os apliques em plástico ao redor das caixas de rodas, e a gente vai mostrar tudo o que ele tem a oferecer, conjunto mecânico, itens de tecnologia, de segurança, e vamos começar pela frente. Vocês percebem que o design ficou muito bacana, está bastante alinhado com o que a gente teve no lançamento da nova estrada. O farol nessa versão é em lâmpada alógena, mas ele tem a máscara negra. A grade teve uma mudança em relação ao seu design, traz agora o novo logo da Fiat, aquela bandeirinha, o acabamento é todo em preto fosco. Na parte inferior a gente tem esse aplique em preto fosco, o design do para-choque, o design da grade, ele é totalmente novo, recebeu uma reformulação. E a gente também tem aqui esse aplique em preto fosco, mas ele não traz o farol de neblina nessa versão. Roda 14, perfil 175-65-14, ela não é uma roda de liga leve, ela é calota, mas tem um design bem interessante. Uma novidade em relação ao modelo 2020, que agora ele traz esse aplique em plástico ao redor das duas caixas de rodas, e um acabamento escurecido na parte inferior das portas. A suspensão foi retrabalhada, ela está um pouco mais elevada em relação ao modelo Lite 2020, acaba facilitando bastante para usar ela nos grandes centros, vai raspar muito menos em lombada, em situações de buraco, de sítio, e é um carro que vai ter uma boa desenvoltura para passar por essas situações mais complicadas. Retrovisor nessa versão ele é todo em preto fosco, ele não traz nenhuma pintura, nenhum detalhe, ele não é elétrico e também não tem repetidor de seta. As maçanetas também são em plástico natural e a parte central, a parte de acabamento da área envidraçada é toda em preto fosco. Na traseira o que chama bastante atenção é a sua tampa central de vidro. Vocês percebem que ela é toda de vidro, ela é escurecida, a lanterna tem o acabamento todo cristal, ela vem aqui da lateral, ela invade um pouquinho a tampa, tem o logo da Fiat no centro. Essa versão não traz sensor de acionamento, também não traz a câmera de ré e tem esse acabamento em preto fosco na parte inferior do para-choque. Porta-malas tem capacidade para 215 litros, você percebe que não é um porta-malas grande, não tem acabamento acarpetado nas laterais, ele é todo com lata, tem o tapete na parte inferior, mas ele traz a quinta roda, é a mesma medida de rodagem. Em situações de emergência você vai poder trocar o step e continuar rodando, seguir a sua viagem normalmente. Estamos aqui no interior do novo Fiat Mobi Like 2021. Esse aqui é um carro voltado para o uso urbano, para o uso a trabalho, é um carro descomplicado, sem frescura. Ele tem o acabamento superior do painel todo em plástico, a parte frontal também toda em plástico, mas a Fiat teve o cuidado de fazer uma mescla de texturas. Acaba trazendo um degradê bacana e um aspecto visual bastante interessante. Acabamento em black piano ao redor das saídas de ar externas e na parte central ele tem o acabamento em preto fosco. Temos aqui no centro dois botões, o pisca-alerta e o desembaçador traseiro. Logo abaixo temos os controles do ar-condicionado, ele é manual, tem um design bastante simples, mas bastante objetivo e fácil de operar. Do lado esquerdo temos o botão para você aumentar e diminuir a temperatura, ele traz o ar quente além do ar-condicionado. Do lado direito é o botão para você direcionar a ventilação para cima, para baixo, para os pés. O botão do centro para você aumentar e diminuir a intensidade da ventilação. E essa barrinha aqui para você ligar e desligar o recirculador. O console central ele é todo em plástico duro, temos aqui uma tomada 12 volts, dois porta-copos com acabamento emborrachado, a manopla de câmbio de cinco marchas tem uma boa empunhadura, tem um pequeno porta-objetos emborrachado, freio de estacionamento do tipo manual e tem aqui também mais um porta-trecos pequeno e mais um porta-copos. Os bancos do Moblike 2021 são em tecido, tem um bom acabamento, ele tem esses detalhes em cor mais clara com alguns desenhos e na parte externa e na parte das costas ele tem o tecido liso e escuro. Os acabamentos de porta aqui na frente são bons, ele é todo em plástico duro, mas tem uma boa qualidade nas texturas. Plástico duro nessa parte superior, tem plástico duro na parte central e também aonde tem o contato com o corpo, mas vocês percebem que ele tem esse degradê de texturas, muito parecido com o que a gente vê na parte frontal aqui do painel. A parte inferior também é em plástico duro. Estamos aqui na parte de trás do Moblike 2021, eu tenho 1,78 o banco da frente está ajustado para mim e a gente aqui não tem nenhum espaço, eu já estou encostando levemente aqui no banco do motorista. O espaço para a perna aqui ele é bastante limitado, ele é um carro pequeno, é um carro mais voltado para o uso a trabalho, vai levar uma, duas pessoas na frente, você até consegue levar adultos aqui atrás, mas como ele tem um tamanho menor, ele é um carro mais compacto, isso acaba refletindo no espaço que você vai ter para as pernas, no espaço que você vai ter para quem vai sentado aqui no banco de trás. Os bancos têm a mesma padronagem do banco da frente, ele é um banco de tecido, tem aquele acabamento mais claro na parte do centro e a parte externa e toda a parte central com o tecido escuro. Temos aqui encosto de cabeça para os três ocupantes, tem cinto de três pontos para os três ocupantes, ele também traz Isofix, muito conforto e segurança para você levar uma criança pequena aqui atrás sem se incomodar. O espaço para a cabeça ele é bom, a gente tem aqui mais ou menos uns quatro dedos para cima, ele não traz alça PQP para os passageiros e também não traz a iluminação traseira aqui atrás para facilitar a instalação da cadeirinha. O acabamento das portas aqui atrás segue o mesmo acabamento da frente, ele é todo em plástico, tá pessoal? Aqui atrás ele não tem vidro elétrico e o puxador com acabamento em preto fosco. O volante do Moblike 2021 é um volante todo em borracha, não tem revestimento em couro, mas ele tem uma diferenciação de texturas, a parte de cima ela é um pouco mais áspera e a parte onde tem o contato com o polegar ela é um pouco mais lisa, tem uma boa pega, a direção é hidráulica, tá? Comparado com uma direção elétrica, ela tem um pouco mais de peso, mas não é desconfortável, você consegue usar no dia a dia, você consegue fazer uma viagem tranquila, com bastante conforto. Como essa unidade não está com o opcional, que é a multimídia de 7 polegadas, que você pode estar instalando se você quiser, ele não traz os comandos do volante, então ele é basicamente o volante, ele também não tem ajuste de altura, nem de profundidade. Ele não tem o acionamento automático dos faróis, ele não tem o acionamento automático dos limpadores de para-brisa, mas ele tem o intermitente variável, ele não traz o retrovisor fotocrômico, ele tem vidro elétrico com um toque apenas para as portas dianteiras, ele não traz o retrovisor externo elétrico, e também não tem a função de rebatimento. E ele traz dois airbags, os airbags frontais obrigatórios por lei. Esse aqui é o painel do Fiat Mobi Like 2021, vocês percebem que o grafismo, o design, o cômodo de bordo é basicamente o mesmo painel da nova Fiat Strada de entrada, que a gente já trouxe vídeo aqui no canal. Do lado esquerdo temos o contagiros, um pouco menor, no centro grande temos o velocímetro analógico, e no meio do velocímetro temos o cômodo de bordo, ele não tem comandos aqui no volante, você faz a operação diretamente aqui no próprio botão. A gente tem aqui na parte central do cômodo de bordo, duas informações muito importantes, do lado esquerdo o nível de combustível, do lado direito a temperatura do arrefecimento, acima temos o horário, abaixo temos o odômetro total, no centro temos o trip. Conjunto mecânico do Mobi Like 2021 é o já conhecido Fire Evo 1.0, aqui a gente tem 75 cavalos, e tem 9.9 kgf de torque, aliado a um câmbio manual de 5 marchas. Consumo dele, segundo o Inmetro, com gasolina 13 na cidade, 14.1 na estrada, com o etanol 8.9 na cidade, 10 na estrada, tá pessoal? É um carro realmente bastante econômico, essa aqui é a chave do Fiat Mobi Like 2021, não tem nenhum botão, para dar partida é só você colocar ela no contato, apertar a embreagem, estamos aí com o Fiat Mobi Like 2021 em funcionamento. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, meu muito obrigado em especial a toda a equipe da Treviso, concessionária Fiat de Brusque, Santa Catarina, todos os links estarão na descrição, pessoal, telefone, endereço, Instagram, se você quiser comprar esse Mobi Like 2021 ou qualquer outro carro da linha Fiat, entre em contato, tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio. Também temos o Instagram do Carro Análise, que é arroba Carro Análise, WhatsApp, se você quiser mandar uma pergunta, um áudio, tirar uma dúvida, pode entrar em contato, a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado a todos, João Carlos falando, falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.